A Mármobras executa qualquer tipo de projeto, em mármore ou granito. Quer pendurar o banheiro aí, quer fazer ponta cabeça? É só conversar com eles. Eles têm jazida própria, vão facilitar pra você comprar. Aqui é loja de fábrica, eles vão lá, cortam o mármore, dão o polimento e trazem pra vender pra você aqui. Você pode pagar em quantas vezes ainda? Até três vezes sem efeito. Traz seu projeto pra cá, tá reformando, tá construindo? Vem aqui, ó. Aqui tem granito ouro novo ou cinzandorinha, medindo 40 por 40 por quanto? R$35,00 o metro quadrado. R$35,00 o metro quadrado. Desse lado, verde Ubatuba, marrom São Paulo e vermelho Mato Grosso. Na mesma medida, sai quanto? Preço super ótimo, R$39,00. Em três vezes. Em até três vezes. Sem juros isso. Tá vendo? Só conversar com eles, jazida própria. Eles vão buscar isso aqui lá na fonte. Agora, esse é importado. Crema Marfil, 40 por 40, você faz quanto? R$89,00 o metro quadrado. R$89,00 o metro quadrado. Se você preferir, tem aqui, branco Carrara, inclusive com medida especial. Lá, R$61,00 por R$30,00 e meio pra revestimento, certo? Hum, especial pra parede. Ou R$40,00 por R$40,00 saindo quanto? A R$92,00 o metro quadrado. Em três vezes sem juros. Se você tiver com um projetinho na mão, vem pra cá, chora à vontade, eles vão melhorar pra você, tá? De segunda a sexta-feira, das 10h às 10h, sábado, das 10h até às 18h, domingo do meio-dia às 18h. Shopping Latt Center, piso, terra e loja 218. Telefone? 69508970. Um abraço.